Essa música Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar A morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada já fui boi Mas um dia me montei Não por um motivo meu Onde quem come e converse Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade Do dono de uma boiada O jovaqueiro morreu As santurinhas voltaram E eu também voltei Vou usar no velho ninho Que o dia que deixei Nós somos as durinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão As santurinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho E o dia que deixei Nós somos as durinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão Quem gostou De um trisão Voltei sem felicidade Amor Segunda